Oi meninas, bom dia! Segundo maravilhosa, eu tô passando aqui nessa segunda, eu senti a necessidade de vir aqui falar no coração de vocês, não só senti a necessidade, mas como você sabe que eu sou uma pessoa muito verdadeira, de dizer pra vocês o seguinte, abri meu coração pra vocês, é referente assim, é legal a gente ser referencial, é muito bacana você servir de exemplo pras outras pessoas e contar, é muito bom ter uma pessoa pra te animar, levantar o seu dia, é muito bom você acordar e saber que você tem sempre Deus e ele coloca pessoas na sua vida que vai te auxiliar, vai te ajudar, vai facilitar a sua caminhada, né? E às vezes a gente começa a colocar pessoas nos lugares de Deus que a gente acha que vai ser a solução da nossa vida, da solução dos nossos problemas e a gente esquece muitas das vezes que nós somos ser humanos, que nós temos erros, temos falhos, nós queremos ser perfeitos. Talvez eu tô falando com você nessa manhã que você quer resolver tudo, você acha que você é solução na sua casa, você é solução na sua família, que o seu marido não consegue resolver aquilo, se a sua mãe não consegue resolver, outras pessoas não vão fazer aquilo e você acha que é só você que é a solução pra aquilo dali e você fala com peso, infarto sobre você, né? E eu estou falando isso porque eu estive durante uns 4 ou 5 anos, 4 anos da minha vida não acalmaria, não há paz, sabe aquela paz que exerce todo entendimento e você fica confortável até assim, sabe? Em certa forma, mas de repente acontece uma situação e tem várias situações juntas e eu passei por um furacão, assim, quase um tornado em menos de uma semana, 8, 10 dias e diante disso, como que a gente se posiciona, né? Como que a gente fica? E aí vem aquele lado humano da gente desanimar, desmotivar, de você falar, caramba, eu não vou conseguir, porque tudo, uma vez, Deus, o que eu fiz? Você começa a questionar a Deus e você começa a falar assim, por que eu tô passando por essa situação novamente? E aí você lembra, você pega, respira, lembra e você fala assim, no mundo tereis aflição, mas a palavra de Deus diz, se tem de bom ônibus, eu venci o mundo. Então, você vai passar por essas situações, mas tem de bom ônibus, você vai vencer essas situações. O que você não pode entregar diante dessa situação é você se dobrar a ela e dizer, você é maior do que eu, você consegue me destruir, você é capaz de fazer certas coisas. E você só faz isso quando você não tem a sua identidade reconhecida. E é o que eu falei tanto pra vocês sobre descobrir quem que você é em Deus, descobrir quem que você é na Terra, pra quem que você foi chamada. Então, mediante a toda a turbulência, aquele fracão que eu me encontrei, e eu acho tão interessante que vai bem nas bases, assim, de estruturar a base que me apoiava, que me sustenta. E aí, mediante a isso, a gente quer questionar mesmo, né? E eu questionei até um momento, falei, meu Deus, por que eu tô passando por essas situações e lutas agora, num momento que tava tudo tão ok, tudo tão pleno, as coisas desencadenham. E aí Deus trouxe a memória a várias situações na minha vida. E quando você se posiciona a ter uma entrega, um transbordar, que nem eu me posicionei na Terra, pra ser auxílio de muitas mulheres, ser auxílio de vocês, e eu tenho pessoas que se posicionaram na minha vida pra ser meu auxílio também, nós estamos numa linha de frente e também vamos levar porrada, vamos levar da vida, de situações, de coisas. E a gente não é não atingível, atinge. Mas como que você vai lidar com isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então eu parei, respirei e falei assim, se eu me posicionei como a ponte, eu sei que eu fui programada, fui feita pra aguentar uma carga maior do que aquilo que vem. Então isso aqui é insignificante, eu vou passar por isso. E depois eu vou testemunhar, se eu estou passando por isso, com certeza vai servir de experiência futura pra auxiliar outras pessoas. Mas eu tenho que passar por essa situação. Agora eu não posso me entregar. Então eu não deixei de todos os dias estar lá na parte da manhã, dando um bom dia pra vocês, animando as meninas que me acompanham, e dizendo, eu não estava sendo falsa, simplesmente eu não estava me entregando às situações que estavam vindo. Entenda isso, o diabo quer mostrar que você não é verdadeira, que você não é capaz, que você não está boa, que você não está animada. Aí ele começa a inibir você, que você deixa de ser você, e você passa a ser uma pessoa triste, você deixa de fazer as coisas que você gosta, você deixa de fazer as coisas que você ama, você deixa de estar com as pessoas, você deixa de alegrar, de transbordar nas vidas das outras pessoas. Então eu falei, não comigo não, vou me posicionar, vou continuar sendo quem eu sou, porque eu sei quem é que está em mim, e que está em mim é mais forte do que está no mundo. E aí as coisas vão começando a se ajeitar, vai trazendo a paz, vai trazendo um entendimento. E eu quero deixar para vocês esse versículo, que sempre quando eu estou assim, um pouquinho, eu estava, não estou mais, passando por uma agonia, um desespero, eu sempre gosto desse versículo que está em números 6, do 24 ao 27, tá? Número 6, do 24 ao 27, diz assim, O Senhor te abençoa e te guarda, o Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dá a paz, e assim porão o seu nome sobre os filhos de Israel e te abençoarei. Então, aqui ele diz assim, o Senhor te abençoa e te guarda. Ele está te abençoando e te guardando, independente das situações que você está passando, você vai ter certeza que você vai superar, que você vai passar por isso, né? E ele está guardando você da melhor forma. Então, tem vezes que coisas que vêm na nossa vida serem reveladas, é porque é o guardar dele, é o cuidado dele que precisa ser naquele momento. E aí ele tem misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dá a paz. E sabe, você ter paz diante de situações difíceis não é fácil, diante de lutas, diante de questionamento não é fácil. Mas, meninas, o que eu posso dizer pra vocês? É que você não pode se entregar. É você levantar, é você ser quem é você, você orar, você entregar na mão de Deus, e você ter consciência de que essa paz que excede todo entendimento, mesmo que a situação que você esteja, olha, tudo bagunçado, tudo butuado, você fala, Cris, eu não estou vendo essa paz. Essa paz vem de Deus, que aquelas situações possam ser resolvidas e vai ser resolvidas na sua vida. Então, não deixe de ser você, não deixe uma situação mudar quem você é, porque você sabe pra que você foi chamada, você sabe quem é você. Você é uma mulher forte, você é uma mulher guerreira, você é uma mulher que se posicionou na terra a ser empreendedora, você é uma mulher que se posicionou na sua casa a levar a sua família adiante, você é uma mulher que decidiu cuidar dos seus pais, levantar, mudar as situações da sua família, sabe? Você se posicionou assim. Então, não é um momento de dificuldade, não é uma situação, não é uma doença, não é algo que vai te paralisar e dizer, você não é, você não está conseguindo, você não vai conseguir. Não é isso, é as situações que vêm. E aí você entende, quando você tem Deus ao seu lado, você consegue ter paz e trazer soluções mediante a tudo aquilo. E não é com a minha força, eu não tento fazer por mim. Não adianta você querer ir no seu braço, se confrontando o problema, você ir querendo ir de frente, gritando, querendo mudar. Você coloca na mão de Deus, Ele vai te dar estratégias certas pra que você consiga resolver. Coloca essa força, descarrega nele. Eu aprendi algo esses dias que tem mudado a minha vida. Não adianta eu ter uma oração forte, eu tenho um Deus forte. Não adianta você gritar, berrar. É você colocar, entender que Ele é forte e pode mudar todas as situações. E eu posso simplesmente orar assim, Deus, muda, muda essa situação que eu estou passando na minha vida. Tira, tira tudo isso que não te convém, tira tudo isso que está fazendo essa prisão, essa dor no meu coração. Eu não preciso gritar, não preciso berrar, porque não é eu, Cris, eu não sou nada. A força vem dele. Então, nessa manhã, eu quero deixar essa mensagem pra vocês e pra vocês se fortalecer sempre nele. E sabendo, ó, nós somos mais que vencedoras em Cristo. Jesus declara isso na sua vida. Uma ótima semana, vai pra melhor segunda-feira da vida de vocês, de verdade, tá bom? Beijo, tô de volta, hein?